Mais forte! Força! Mais forte! Força! Fecha a mão! Vai pro tempo! Fecha pro tempo! Força! Mais forte! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vem, vem, vem! Vem, vem! Consegue! Vem, vem! Consegue! Vem, vem! Vem, vem! Consegue! Consegue! Isso! Meu dedo, cara! Mais forte! Vamos lá! Ficou no dedo de baixo! Ficou no dedo de baixo! Vamos lá, hein! Embaixou um pouquinho, hein! Mais forte! Aqui é onde você treina na academia! Mais baixo um pouquinho! Seja! Fico! Ae! 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 Ae!